E aí galera, você está no Magic CarPlay, atualização semanal do GTA Online, 7 de julho de 2022. O desafio do carrinho de controle remoto essa semana é Cypriot Flash. E o desafio normal contra o relógio é em Galileo Park, 2 minutos e 5 segundos. A corrida prêmio da semana é com o veículo Super. Essa semana galera, tem as Open Wheels, corridas de roda exposta pagando 2x de dinheiro e RP. Também essa semana, todas as missões saideira do Gerald, da série do Gerald, estão com bônus de 2x de dinheiro e RP. Essa semana também, todas as modas de adversários, Ruiner de Mira, serviços do 1x7 com bônus também. Descontos galera, essa semana tem desconto em todos os fliperamas. Na Legendary tem desconto essa semana no Komoda, no Rebla GTS, no Emerus, no Neo, Trex, na Soltan de Sananda Super Alto, tem o Nagasaki Outlaw, Maxwell Vagranti, o Elion, o Nebula Turbo e o Vapt Caracara. Todos os trabalhos do cassino galera, estão rendendo 3x de dinheiro e RP essa semana. E quem concluir a missão dia de limpeza, essa que você está vendo na sua tela, vai ter 100 mil de bônus adicional. Você faz ela só uma vez e ganha esse bônus. E se você concluir essa outra missão pedindo a conta, você vai ganhar mais 200 mil. E se você concluir qualquer trabalho do cassino, aquele que a Agatha pede por telefone, vai ter 200 mil também. Então você pode ganhar 200 mil mais 200, 400 mil, mais os outros 500 mil a mais, fora o dinheiro da própria missão dos trabalhos do cassino essa semana. O veículo do pódio do cassino essa semana é o Jinka Sugoi. Já o veículo prêmio da pista do encontro da pista de teste de Los Santos é o Ubermatch Zion Clássico. Para ganhar ele você tem que ficar entre os 5 primeiros em corridas do evento de carro de Los Santos por 3 dias consecutivos essa semana. Qualquer corrida do evento de carro, corrida que faça parte da DLC. Os veículos da pista de teste do encontro de carro de Los Santos são o Vicernel Trex e o Progen Emerus. Ainda falando em desconto galera, essa semana tem desconto nas melhorias e personalizações da Penthouse do cassino. Também tem desconto essa semana nas jaquetas justas, eu não consegui colocar aí porque eu estava com outra roupa, mas está com desconto. Você compra por ficha na loja do cassino. Essa semana galera, entrou no jogo, você ganha essa camiseta de marca Happiness Is, que é da Estátua da Felicidade, dia 4 de julho. Também está com desconto todos os coletes utilitários aí do golpe do cassino Diamond. O veículo prêmio da pista de teste para a nova geração é o Astron Personalizado. E o desafio contra o relógio da nova geração também é entre o West Vinewood e Vespulce Beach, desafio contra o relógio só para a nova geração. É isso aí galera, o que você achou dessa semana? Deixa aí seu comentário, hoje ainda daqui a pouco tem aí o desafio contra o relógio e objetivos diários para todos vocês. Vou indo nessa, até o próximo vídeo, é nóis, falou!